22 de janeiro, memória de São Vicente de Saragoça, século III São Vicente era arco-diácono da igreja de Saragoça. Valeriano, o bispo local, tinha dificuldades na fala. Por isso Vicente pregava em seu lugar e respondendo em seu nome quando ambos foram levados à presença de Daciano, o governador da Espanha, durante a perseguição de Diocleciano. Ao ser banido o bispo, Vicente permaneceu para sofrer e encontrar a morte. Em primeiro lugar, foi esticado no cavalete e, quando estava quase sendo rasgado em pedaços, Daciano, o governador, perguntou-lhe com deboche como ele se sentia. Vicente, com alegria estampada no rosto, respondeu que rezou para que um dia ele estivesse daquele jeito. Então, rasgaram a carne do mártir com ganchos, prenderam em uma cadeira de ferro incandescente. Olhos e saos foram esfregados em suas feridas e, em meio a tudo isso, ele mantinha os olhos erguidos para o céu, sempre imóvel. Foi, enfim, jogado em uma masmorra solitária com os pés presos a um tronco. Mas os anjos de Cristo iluminaram a escuridão e deram a Vicente a garantia de que ele estava próximo de seu triunfo. Suas feridas, então, foram tratadas e preparadas para receber novos tormentos, e os fiéis tiveram a chance de encarar seu corpo mutilado. Eles vinham em multidão, beijavam as chagas abertas e levavam embora consigo pedaços de tecidos banhados naquele sangue. Antes que recomeçassem as torturas, a hora do martírio enfim chegou, e ele expirou a alma em paz. Mesmo os cadáveres dos santos são preciosos aos olhos do Senhor, e a mão da iniquidade não pode tocá-los. Um corvo guardou o corpo de Vicente no local em que foi despejado sobre a terra. Quando afundou no mar, as ondas o levaram de volta à praia, e suas relíquias estão preservadas até hoje no mosteiro agostiniano de Lisboa, para consolo da Igreja de Cristo. Reflexão Você deseja permanecer em paz em meio ao sofrimento e à tentação? Então dedique todos os seus esforços em crescer no hábito da oração e em união a Cristo. Tenha confiança em nosso Senhor. Ele o fará vitorioso contra seus inimigos espirituais e contra você mesmo. Ele iluminará a sua escuridão e abrandará os seus sofrimentos, e na solidão e desolação se aproximará de você com seus santos anjos. Outros santos do dia são Galdêncio, Santo Anastácio, Beato Vicente Palotti.